Os familiares do general Júlio Nhaté, detido na sequência da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro na Guiné-Bissau, denunciam as más condições de saúde em que se encontra o detido. Pedem a sua libertação imediata para que possa ter tratamento médico especializado no estrangeiro. O general Júlio Nhaté, detido desde o passado dia 16 de fevereiro, encontra-se internado há mais de um mês no Hospital Militar em Bissau, pelo que os familiares exigem a sua evacuação imediata para um tratamento mais especializado no estrangeiro. Não tem situação de saúde em que está nada bom. Não tem que saber para o Bairro. Ele tem nenhum crime, está doente e precisa tratar fora. Não tem que tirar de lá a correr para o hospital, vomitando sangue, que é grave. O irmão do detido critica a ordem superior oculta que impediu a libertação do general Júlio Nhaté, mesmo com a decisão do juiz de instrução criminal que ordenou a sua soltura. A carta ali, para não mandar o presidente, e que a sorte é feita, a lei soltura de espaço do Ministério Público. A nós quer que uma peditura simplesmente vai soltar e vai fazer tratamento. Agora, o Estado maior, não tem de como é, é que a dívida soltar. Agora, a lei estuda, está já. Alguém está a falar, corre maior. Por isso, obrigado. Eu nunca sigo. Em reação, a Liga Guiniense dos Direitos Humanos denunciou as péssimas condições em que se encontram as celas da 2ª Esquadra, em Bissau, tendo reclamado o seu encerramento. Não têm condições, portanto as pessoas entram lá e saem doentes. Tanto assim que, neste momento, a maioria das pessoas que estão lá detidas estão todos com problemas de saúde. Estão a padecer de enfermidades graves. A Liga Guiniense dos Direitos Humanos criticou ainda o incumprimento das decisões judiciais em relação aos detidos do caso 1 de fevereiro e acusa o Estado de sequestro. A presidenta Guiné-Bissau visitou as obras em curso na autostrada que vai ligar Bissau à localidade de Safim. Segundo os técnicos envolvidos na obra, 20% do trabalho já está executado. No que se refere ao prazo para a conclusão do trabalho, 50% já está cumprido. A empresa de construção civil chinesa garante que, se tudo correr como previsto, até outubro do próximo ano a obra estará concluída. Nós temos que trabalhar porque penso que não se esqueça já no próximo ano, 50 anos de independência. Qual é o balanço que nós temos que fazer? Eu estou a fazer um balanço dos 50 anos. É como eu disse, que a minha geração, essa geração de concreto, não é só ficar nos gabinetes, tenho que acompanhar a execução, o que está feito, o que está para fazer. Já temos o orçamento para a execução da estrada Boquequebo e Tanaf-Farim e Ponte de Farim também. E com a badeia, estamos a ver já a segunda volta de Bissau e a segunda saída. Já com o Banco Mundial de Safim e o PAC, isso também já temos em carteira. Isso mostra de facto que próximo ano, até setembro, a inauguração das obras.